Eu estou no The Brick, que é o primeiro residential maker do Brasil e antes de você tomar qualquer decisão, você tem que conhecer esse empreendimento que é super inovador e muito fácil de você conquistar. Aproveite que é a terceira e última torre ainda com condições de lançamento, hein? Localização é o bairro mais desejado de Guarulhos, que é Vila Augusta. Você está próximo a Vidal Guarulhos, Internacional Shopping, fácil acesso para Dutra, Final Dia, São Paulo. Aqui são apartamentos 69, 89 metros quadrados, 2 ou 3 dormitórios, todos com suíte, amplo terraço com a melhor vista de Guarulhos, depósito privativo, churrasqueira no terraço. São mais de 40 itens de lazer, desde a academia super equipada, piscina com raia coberta climatizada, spa, esportes bar, salão de beleza e até a family space, com lounge, churrasqueira, jogos, até piscina privativa para você receber seus convidados. E tem aqui os espaços makers, onde você pode até faturar. É isso mesmo, ateliê do artesanato, co-working, além disso, cozinha master kitchen, bancada de serraria de marcenaria, estúdio youtubers e até oficina com ferramentas compartilhadas para cuidar do seu carro. É plano direto com uma construtora, juros reduzidos, sem burocracia, sem comprovação de renda. Basta trazer RGCPF, comprovante de residência, aprova o financiamento no ato, entrada super facilitada, o saldo em até 240 meses. Já converse com os corretores, eles estão online e aqui tem presente, hein? Assinou o contrato, ganha churrasqueira no terraço, indicou um amigo, ele adquiriu o imóvel Vegas, você ganha uma Smart TV de 40 polegadas. Rua Santa Isabel 571, telefone 5908-6800, melhor localização, menor preço e juros reduzidos, hein? Venha conferir os decorados que você vai se apaixonar, vem!